Meus amigos, palavra bonita para vocês. Arrogante na vida, disse, eu nunca vou me dobrar diante de Deus. Eu, ele que se dobra diante de mim. Coitadinho dessa pessoa, não sabe asneira que está falando. Mas o que vai fazer, né? O demônio está falando através da pessoa que já aceitou ele como parceiro dela. Veja o que diz a Bíblia em Romanos 14, versículo 11. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. No dia da grande glória de Deus, que roliu de uma brincadeira de mau gosto, feio, coisa horrível. A pessoa vê aquele gigantesco, aquela gigantesca glória de Deus, aquele desenrolado poder de Deus. Ela vai cair de joelhos e vai confessar. Nós vamos confessar que Ele é o Senhor e ela vai confessar. Eu errei. A minha sentença é condenatória e inabsolutória. Eu não posso ser absolvido. E nós vamos entrar cantando. Glória a Deus, entramos para o lar. Veja essa pessoa que conta uma benção. O que aconteceu com você, irmã? Eu tive um acidente há cinco anos e não podia levantar direito o braço. E agora? Olhe isso, irmãos. Irmãos, isso é Deus. Ele está aqui conosco. Agora eu quero orar com você, Pai. Nós aguardamos o glorioso dia, quando vamos entrar de cabeça erguida, louvando o Senhor, glorificando, porque nós chegaremos para o lar de onde nunca jamais sairemos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. E tem misericórdia dos que estão perdidos. Cura essa pessoa que está doente. Em nome de Jesus. Amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E aí E aí E aí E aí